Quase parte do movimento são engajados, pelo que você falou. É até interessante porque hoje, somente as pessoas da nossa idade, os caras, eles rotulam muito, como o adolescente, como se tem daquela coisa associada a muita futilidade hoje em dia. Isso não é verdade, né? Não, não é verdade. E assim, é uma ideia que se passa que eu acho tão terrível, mas é uma ideia midiática que se passa que é terrível. O adolescente não é e nunca foi alienado. Todas as mudanças que a gente teve estruturais no mundo vieram dos jovens. Então, assim, agora, nesse período já, a gente vê as revoltas da Europa, na Grécia, na Espanha e tal, por jovens lutando por direitos que foram tirados pela crise e todo esse neoliberalismo europeu que está explodindo agora. A gente tem as atividades que estiveram em Seattle, em 99, que foi uma reestruturação de todo o movimento ativista e tal, feito por jovens também. O movimento passe-libre aqui, desde a Revolta do Buzum, na Bahia, passando por Florianópolis, agora em Vitória, no Espírito Santo, foi um movimento que congelou o aumento de ônibus em São Paulo. No Chile tem um milhão de pessoas na rua, pela educação. A língua do movimento é uma jovem, uma estudante. Então, assim, esse tabo que é a juventude, é a juventude da malhação, é uma ideia errada que eu acho que é passada para as pessoas de forma consciente. Porque, assim, eu vejo, uma vez até essas coisas bizarras que a gente faz quando a gente está com raiva, mas acontece, né? Teve uma manifestação aqui em São Paulo contra o aumento, tinham 4 mil pessoas na Paulista. 4 mil pessoas. Segundo a polícia militar, tinham 3 mil, então, deviam ter umas 6 mil, né? Mas, assim, vamos pensar em 4 mil pessoas. num site de notícias importantes de São Paulo, né, saiu que tinham centenas de pessoas. Aí, como eu estava em casa e fiquei puto, eu mandei uma mensagem via Twitter para uma jornalista desse meio de comunicação, que me respondeu, até de forma irônica, falando, ah, tudo bem, então, tinham várias centenas de pessoas para até formar 4 mil, né? Ou seja, isso é uma manipulação bizarra, se a gente for ver. Porque, ao mesmo tempo, que esse meio de comunicação aplaude a caída do cadastro na Líbia ou no Egito e dá uma notícia do povo chileno indo para a rua ou dos distúrbios em Londres e tal, quando é aqui no ocidental, diminui a questão. Ou coloca o mais absurdo de tudo. Olha, essa manifestação parou o trânsito e deixou a cidade complicada. Como se no dia que eu tivesse manifestação não tivesse trânsito em São Paulo? Foi uma maravilha. A cidade é tranquila. Em São Paulo não tem nada, não tem trânsito. Então, assim, essa ideia que é passada, assim, eu não sei como é nos outros países, mas aqui a juventude eu acho muito subestimada. Não, cara, você pega nos shows. Olha quem hoje está nos shows. Por exemplo, eu estava assistindo esses dias uma coisa bem interessante. Estava assistindo esses dias, esses dias até comentei aqui com o Arthur, um show do Avenging Sevenfold. Já não faz essa banda? Já. Você gosta? Não. Não, mas você não gosta, ou você ouviu falar e nunca ouviu? Não, não, eu já ouvi. Mas não é um som que eu realmente escute, assim. Você não gosta, então? Tem várias coisas que eu gosto e que eu não gosto, né? Não, 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 tem várias coisas que eu gosto e que eu não gosto, mas isso não quer dizer que seja bom ou ruim. É que eu não gosto, tá? Mas, pô, isso é uma... Não, você pega o professor da Avenger Sevenfold. Cara, uma puta galera. E, assim, maior parte, juventude, eu gosto. Eu acho que tem... Maior parte, ou seja, cara, eu acho que é um vacilo hoje, falar assim, não, cara, a juventude hoje, eles não entendem qual que é a parada, eles não entendem qual que é isso. Cara, é o molecada que tá lotando os shows. É o rapaz que tá lotando os shows desde a Avenger Sevenfold, vamos falar de NX Zero, mas estão vivendo disso. Não importa se tá fazendo o trigo da malhação, ou não tá fazendo isso, ou tá fazendo aquilo, ou tá fazendo aquilo. É a galera que tá lotando os shows, é a galera que se movimenta em rede social, é a galera que se movimenta em todos os lugares. E como se movimenta, né? E como se movimenta, é impressionante. E a internet é uma ferramenta espetacular pra isso, né? Assim, a gente tem que saber usar a internet da melhor forma possível mesmo. E eu acho que tem que usar, acho que a criança, lógico, o adolescente, seja lá quem for, não tem que ficar preso na internet, né? Vai jogar bola, vai namorar e tal. Mas a internet tem que ser uma ferramenta de busca. Você já namorou pra internet? Não. Você namora? Eu sou casado. Companhia, Tatiana, um beijo. Companhia, eu lhe tomo. Minha senhora. Minha senhora Tatiana. Todo militante, né? Companheira. Todo militante, é verdade. Não tá certo. Todo militante. Gente, infelizmente, voltam apenas cinco minutos para acabar o programa. Ô, Rafael, é o seguinte, velho. Vocês estão intimados a trazer a banda aqui para o lançamento do próximo CD. Tem previsão, tá? Tem. Olha, a gente faz uma serialização e até comentei com você, a gente vai criar um meio de assaltar, uma select, uma coisa assim, para bancar a prensagem do próximo disco. E se a gente não for preso, a gente lança o disco até mais ou menos outubro, provavelmente. Eu queria só deixar um recado para o pessoal que estiver interessado em conhecer mais o projeto Tarifa Zero e tal. Dá para baixar o projeto de lei e baixar a apostila no www.tarifazerosp.net Então, a gente está colhendo assinaturas, né? Na quarta-feira teve uma coleta de assinaturas já, vai ter nessa quarta-feira uma outra coleta de assinaturas no Terminal Dom Pedro, no centro de São Paulo e tal. Quem quiser participar, tem lá como ajudar, tem várias organizações ajudando, tem no YouTube, tem a Tarifa Zero também, que tem participação do Pedro Luiz Aparelho, tem a Marina Chaui apoiando. Então, tem várias coisas acontecendo aí. Legal. E eu queria agradecer o convite. Nós se agradecemos a sua presença. Realmente obrigado por eu poder mostrar para as pessoas que eu não sou só um corpo bonito, né? Claro. E um rosto angelical, né? Na verdade, nós recebemos vários e-mails, várias mensagens falando da sua presença. Você tem um convite de uma revista aí para você pousar. Claro. Vamos lá. Opa, e ele não faz, e ele não vai para o criança esperança, mas vamos continuar. Eu não vou me ver por lá. Ele vai mostrar a clave de Clóvis. A clave. A clave. O ótimo, ótimo, rosa. Acompanha aqui o lançamento do revista. Mas é o seguinte, a gente vai encerrar com chave de ouro, passando aí um clipe da banda clave de Clóvis, porque o Rafael está doido para saber de quanto o São Paulo está perdendo. E quanto o Palmeiras deve estar perdendo também, né? Vou ganhando, vamos lá. Mas está certo. Gente, Rafael, brigadão, velho. Valeu, Alan. Esperamos você aqui com a banda clave de Clóvis. Voltarei, com certeza. O Fabrício também, aqui agora apresentado no programa. É nóis. Valeu, galera. É nóis. Um grande abraço, um bom final de semana. Em breve, Luiz Mariucci aqui para trocar uma ideia com a gente. A gente vai encostar o cara na parede aqui, o cara vai ter que falar tudo. O gole falou aqui. Você vê, o cara não fugiu das perguntas, não. O cara respondeu tudo. Vamos saber agora, o Luiz Mariucci. O Rafael Mariucci é bom. O bicho vai pegar. Preparam aqui, ó. Aqui, ó. Preparam os ouvidos. Não olhe, ninguém me enxame. Não olhe, ninguém me enxame. Mas fila um cigarro. Estarei sempre de ama. Até o papagaio. Te ama. Eu passeio com a minha mãe. Eu passeio com a minha mãe. Isso que é viver. Isso que é viver. Eu passeio com a minha mãe. E aí E aí